Em ambiente de festa, o Casino de Vila Moura acolheu a gala de encerramento dos 3 dias de ar do trabalho no 6º Festival Internacional de Gastronomia, Desporto e Saúde, organizado pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. Depois de degustada a criatividade e originalidade dos pratos das várias equipas, chegou o momento de eleger os melhores. Em noite com fraternização, reinou a boa disposição. Nem o nervosismo dos participantes, enquanto esperavam pelo tão desejado momento de eleição, afastava a ideia de que o mais importante é participar. A experiência é uma experiência única, estarmos todos juntos, diferentes pontos de vista da hotelaria, é muito gratificante para todos nós, em nome da nossa equipa do Algarve, mas em nome de todos estamos cá. Penso que esse é o objetivo inteiro neste concurso, que é conviver, ter novos conceitos de hotelaria, acima de tudo é evoluir, não para ganhar, mas experiências e a paixão que temos por este ramo. A concurso apresentaram sons equipas, compostas por 4 elementos. Dois alunos de cozinha, um aluno de serviço de mesa-bar e o formador acompanhante, que disputaram 4 prémios. Ao júris, composto por representantes dos mais conceituados estabelecimentos hoteleiros da região, coube a função de avaliar os pratos e o serviço de bar. Na prova do primeiro dia, confeção e serviço de mesa, para duas pessoas, estiveram presentes 22 convivas, enquanto na prova do buffet, deliciaram-se cerca de 100 pessoas. Iniciada a entrega dos prémios, pelo discurso do Dr. João Fernandes, diretor da ETA, os 4 galardões foram entregues aos alunos, com pompa em circunstância, por convidados especiais, maioritariamente representantes de entidades regionais. O prémio marcador dourado, para a melhor prestação no serviço de mesa, foi atribuído à Escola de Hotelaria e Turismo do Algado, num momento de grande entusiasmo por parte dos alunos, das equipas participantes, treinadores e colegas. Um prémio tão pesado como a responsabilidade do título que conquistaram, e que asseguram, diverso ao trabalho de equipa. Como é que se sentem ao ter ganho o prémio? Ainda não tenho palavras, ainda não estou em mim, mas foi bom, foi bom. É uma satisfação ser reconhecido, com tanto nível como foi este concurso, é muito gratificante. Os outros colegas de equipa? Foi único, apesar do concurso não ser da nossa exceção, é uma equipa, não é? E o prémio é de todos, não é só de um, é de todos. E acho que foi agradável, único. E ganhámos todos com isto. Pensam em repetir a experiência? Pois, brevemente, se houver oportunidade. Pesas é que acham que este troféu irá ter a nível profissional na vossa carreira? Em melhorar e nunca estagnar, e acima de mais isto é um troféu que nos distingue, entre tantos, cada da nossa área, e só temos que lutar por ser melhores, e nunca pensar que já somos bons, mas sempre lutar por mais e inovar sempre, a cada tempo que passa. A Escola de Hotlery e Turismo de Lisboa arrecadou o troféu Turismo de Portugal, para melhor buffet. A equipa nos trouxe orgulhosa por envergar um prémio que acreditam ter muita importância no seu futuro profissional. Quanto tempo é que dedicaram de preparação para este festival? Este é um trabalho que implicou uma volta de uma semana, um mês, à volta de um mês, com a prestação deles e com o esforço deles durante as férias, com o sacrifício deles, e aproveitando para ser um complemento às aulas. Como é que se sentem por ter ganho este prémio? Claro que nos sentimos sempre muito felizes por ter ganho um prémio destes, mas também é fruto de um grande trabalho, de muito esforço, muita dedicação, e é sempre bom vermos premiado o nosso esforço e a nossa dedicação. É mais experiência, e isso é uma grande vantagem. Estamos todos orgulhosos por isso. De Ponta Delgada, vieram os dois alunos que levaram na bagagem de regressa à ilha o prémio Cozinheiro do Futuro e uma boa experiência, que apenas resulta com muito trabalho. É a primeira vez que participam neste concurso? É sim, é a primeira vez que participamos neste concurso. Somos do segundo ano de cozinha e é a primeira vez que vemos este concurso. Houve alguma espécie de preparação para este concurso, para este festival, ou decorreu tudo na normalidade? Não, tivemos uma preparação anterior, andamos há dois meses a treinar para o concurso, fizemos muita, muita bocaria no início, até chegar aqui e conseguir uma coisa mesmo boa, porque ganhamos ao fim do caso. Como é que se sentem com este prémio? É assim, a gente quase nem se sente, é diferente. Ficamos muito orgulhosos, melhor do nosso trabalho, e muito felizes. O prémio Cidade do Faro, para a equipa melhor pontuada ao longo do festival, foi entregue à Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, que se mostrou muito surpreendida. Não estávamos nada à espera, foi mesmo uma surpresa. Não estávamos mesmo nada, nada à espera. Sim, é verdade, correram algumas coisas mal durante as duas provas, mas, frangemente, conseguimos a equipa mais bem pontuada. O que é que este prémio representa para vocês, e a nível futuro, que peso é que terá na vossa carreira profissional? Peso, se calhar, não terá muito. Foi bastante importante, gostávamos muito de ter ganho o prémio, ganhámos alguma coisa. Esforçámos bastante para esta prova, treinámos, ensaiámos. Nem tudo correu bem, mas foi bastante importante esta vitória. Valeu a pena. Um misto de emoções como sobremesa e uma salada cultural como jantar. O festival contou com a presença de várias escolas internacionais. Podiam contar-nos como foi esta participação neste sexto festival de gastronomia aqui em Algarve? Há sido, nos passamos um fim de semana muito agradável aqui, a gente foi muito simpática com a nós e estamos muito contentos de ter venido aqui, em Algarve. Durante três, quatro semanas nos estivemos preparando, com serviço, com menú no restaurante da escola, e, bueno, nos preparamos e, bueno, venhamos com certa preparação, mas acho que nos faltou, por isso, rematar um pouco ao final, mas sim, sim, tenhamos preparação. Volverão a repetir esta experiência? Sim, supongo que sim. Se volverão a ir em algum ano próximo. A noite foi de festa numa das que se acredita ser a melhor edição do festival, organizada pela nova direção de João Fernandes, que se mostrou bastante orgulhoso pelo sucesso e se prepara para começar a trabalhar no próximo festival. Em relação à sétima edição, já há algo previsto? Pode-nos desvendar? Não, confesso que o desafio é enorme de organizar um evento deste tipo e, portanto, amanhã, ou melhor, amanhã é domingo, segunda-feira, com certeza, começaremos a pensar na sétima edição, mas ainda não temos um tema, se é isso que gostaria de saber. Este ano foram os esportes motorizados, para o ano ainda não sabemos qual é o desporto. Mas, com certeza, teremos a preocupação de, mais uma vez, tentar divulgar um produto regional, um produto da região do Algarve, de forma a que este festival seja também uma oportunidade para reforçar aquilo que são as mais-valias do que é produzido na região. Que balanço é que faz desta sexta edição do Festival Gastronómico? É um balanço muito positivo. Em especial para quem, como eu, chegou à instituição há dois meses e teve a oportunidade de encontrar uma equipa preparada para realizar um evento desta dimensão, devo dizer que me sinto extremamente satisfeito com o resultado e o desfecho deste concurso. Realmente foi um espaço de partilha e de festa e devo à equipa que me acompanhou. Portanto, faço um balanço muito positivo. Qual é o peso de organizar ou de ser um dos organizadores de um festival como este? É um peso grande, porque trata-se de um festival que já com uma certa envergadura, com uma certa reputação e tentamos sempre dar o nosso melhor e fazer algo de diferente e, claro, corrigir aquilo que achámos menos bem na edição anterior. Que balanço é que faz desta sexta edição? Se quer que lhe diga, tenho a certeza de que foi a melhor edição das seis. Com muitos brindes, diversão, espírito de equipa e ansiedade pelo próximo festival. Assim termina a sexta edição do Festival Internacional de Gastronomia, Desporto e Saúde. Esperamos que a delícia se repita para o ano.